Fala rapaziada, beleza? Bruno Clash aqui e hoje nós vamos ver a atualização do Brawl Stars. Ganhamos alguns prêmios e tem muita novidade, então se liga só, aqui no canal Bruno Clash. Fala rapaziada, chegou a atualização, atualizei o Squad Busters, ganhei vários prêmios que vocês estão vendo aí na tela e agora eu descobri que eu posso usar um dos prêmios específicos, além dos 30 mil em ouro, as possibilidades de também poder fazer a troca de personagens que vem nas caixas também, as chaves que eu ganhei, tanto a chave normal, a épica e a fusão, eu também recebi alguns martelos e eu percebi que eu tenho a possibilidade de mudar algumas coisas dentro do meu jogo. Vocês estão vendo aqui que agora eu tenho a possibilidade de dar um upgrade na minha praça. é a loja da praça e aí eu tenho ali 500 martelos lá né, eu posso colocar algumas coisas, mudar algumas coisas na minha loja da praça. O que isso significa? Não sei, mas eu tenho algumas possibilidades aqui e a gente pode ver aí o que a gente consegue fazer. Vamos dar aquela atualizada, ajustar algumas coisas, mudar, colocar algumas coisinhas, dá pra dar uma personalizada na nossa praça, né, olha que legal. Bastante coisa legal, tem fliperama, tem as fontes, tem o boneco de neve, tem boia de pá, tem piscina inflável, muito legal, tem algumas coisas bem legais. A piscina inflável é 500, tem estátuas também, essas são as decorações, aí tem as estátuas também, e aí ó, temos ali o Goblin Ardiloso de Pedra, tem o Goblin com Dardo, o Goblin Brigão, tem bastante estátuas aqui bacanas pra quem gosta aí das, de modificar, de fazer alguma coisa diferente aí dentro do Squad Busters. Olha que legal, mano, cara, tem cada coisa interessante aqui, mano, olha que da hora, mano, muita coisa pra gente poder fazer. E aqui o meu inventário vazio, triste, 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 né. Vamos ver, deixa eu ver aqui ó, use martelos encontrados nas batalhas para melhorar e decorar a praça. Olha que legal, então isso quer dizer que eu ganho martelos nas batalhas. Interessante, hein, interessante, bem legal, gostei da ideia aqui, então a gente pode colocar algumas coisas, pode deixar pra colocar mais pra frente se a gente quiser, tem o tiro ao alvo ali aparecendo. Algumas coisas interessantes, ó, bandeira do Squad Busters, está aqui ó, 50. Eu vou comprar a bandeira do Squad Busters. Lago da Calmaria, olha que legal, canhão de bolhas, canhão de bolhas, que legal, mano. Pô, o lago é legal, né, bandeira roxa, o fliperama, mano, olha que legal, mano. Eu posso botar aqui em algum lugar, olha que legal, dá pra customizar ali, ó. É ali, né, eu colocaria, opa, peraí, eu colocaria nesses espaços aqui, ó, olha que legal. Então tem algumas possibilidades aí de poder melhorar. Tem dois lagos já aqui, né, então já tem lagos, né. E aí, o que será que eu vou comprar, rapaziada? O que vocês acham que eu devo comprar aqui, hein? Deixa eu ver aqui se tem uma coisa legal pra gente botar e botar. O fliperama eu queria botar, hein, mano. Fiquei com vontade de botar o fliperama, mano. Tem umas estátuas muito loucas aqui, cara. Olha que legal, mano, que legal, mano. Robôs, estátuas de todos os tipos ali. Eu acho que eu vou botar o fliperama, vou botar o fliperama aqui. E a gente vê depois o que a gente faz, mas pra esse vídeo nós vamos colocar o fliperama, que eu quero que a rapaziada possa jogar um fliperama aí, que é raro, né. Decore a praça com esse produto de primeiro. Então eu vou botar lá o fliperama e vamos ver como vai ser, olha que legal. Crabby! Vamos botar lá então o fliperama. Olha que legal, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Ah, eu posso escolher lá onde eu ponho. Ah, eu posso colocar em qualquer lugar ali, ó, que está marcado. Onde eu ponho o meu fliperama, hein? Tem lá atrás, posso botar aqui na frente também, hein? Que legal, mano, olha que da hora, dá pra fazer bastante coisa diferente. Eu acho que eu vou botar aqui na frente. Vou botar aqui, mano, do lado aqui, ó, do lado direito, lado direito aqui. Vou botar aqui. Será que dá pra trocar depois? Boa pergunta, né? Vamos botar aqui, ó. Fliperama pra eles, boa, mano. Olha que da hora, coloquei o fliperama, sobrou 310. Muito legal. Essa foi a atualização que deixou eu fazer algumas coisas diferentes aí, ó que legal. Tem muita coisa aqui pra vocês, a novidade, guia oficial pra iniciantes, é bem legal pra você que tá começando, quer saber mais sobre Squad Busters. A nota da atualização, né, como a gente falou aí, as novidades que tem na atualização, que rolou na atualização. Agora todos os personagens podem evoluir pra versão ultra, trazendo muito mais seu estilo ao esquadrão. Da hora, hein? Ah, então vamos ver, a gente dá uma olhada. Junte martelos e personaliza sua praça. É o que a gente falou agora, de poder usar agora a loja da praça, tá aberta pra negócio, eu posso comprar algumas coisas. E eu encontro ele nas batalhas, né? Isso é bem legal, eu compro as melhores decorações pra praça utilizando martelos. Nova temporada do passe de gemas, luta ao luar. Olha que legal. Então já tem um novo passe? Prepare-se pra nova temporada do passe. Shelly Mágica vai ter, Bruxa Kitsune também. Olha que legal, hein, mano, o Mega Banco também está de volta nessa temporada e agora não é preciso comprar o Super Pass. Olha que legal, mano, que da hora, hein? Gostei de ver. Mudanças de balanceamento, balanceamento dos personagens, né, também as novidades. As unidades conjuradas, o balanceamento da Mega Unidades. Balanceamentos em geral, né, claro. Mudanças de balanceamento e tal. Outras melhorias, também as novidades que acabam acontecendo. Fique de olho nos duplicadores de baú. Em eventos também tem duplicador de baú, mano. Muito legal, ó, chame amigos pra jogar de squad bus e vocês, seus amigos, ganham recompensas. Olha que legal. Isso é bem legal também. Confira a aba de recomendação na lista de amigos. Muitas legais, muitas coisas legais. Agora as ofertas da loja agora podem ser trocadas também, o que é bem legal, usando moeda. Bem bacana, você pode trocar ela. Isso eu gosto também. Tem processador de atualização do vale baú. Agora pausa em vez de iniciar quando se enche os vales baú. Ah, entendi, ele fica pausado, entendi. Da hora. Para jogadores que não chegaram à liga do esquadrão, a próxima batalha do seu esquadrão foi atualizada pra que tenha menos personagens bloqueados por batalha. Olha que legal, hein? Muitas novidades, hein, cara? Muitas novidades. Próximos eventos aí, também mundo congelado. Três personagens novos e quatro modificadores novos. Muito legal, né? Vamos dar uma olhada na loja ali que falou que mudou algumas coisas. Temos aqui algumas opções, mas cadê o passe? O passe não tem, né? É, vou ver. Oferta diária, já tem uma oferta bem legal aqui, ó. Dez vale baú. Tem algumas opções de chaves, também martelos e uma grana, 52 mil. É, eu não vi ali. Ah, atualizar ofertas. 2.500 moedas e eu atualizo as minhas ofertas, né? Legal. Muito legal. E pra você que tá aí e ainda não apoia ninguém, quer apoiar em todos os jogos do Supercell, mas estamos falando de Quad Busters, você pode mudar aqui e pôr Bruno Clash na loja do Squad Busters e ajudar a gente aqui também na lojinha do Squad Busters. Tá aí, ó. Insere ali o Bruno Clash e GGzão. Da hora, gostei daqui, hein? Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui a oferta. Deixa eu ver o passe. Passe de gemas. Ah, ainda não liberou, hein? Daqui 7 dias. Daqui 7 dias vai liberar o passe pra gente, hein? Da hora, mano. É, deixa eu ver o esquadrão falar que tem algumas coisas. Deixa eu ver. Deixa eu ver a bruxa. É, ainda tá fechado aqui, né, mano? Será que tá fechado? Ah, agora eu posso ir pro Ultra. Então tá, então agora já pode. Então se eu completar ali o nível 3, eu já pulo pro nível 4, que é o Ultra. Olha que lê. Os esqueletos têm ossos mais fortes e uma adaga mais afiada, ó. Da hora, hein, cara? Da hora demais. O corredor também tá aqui, ó. Vamos ver o Ultra. O turbo aumenta ainda mais a velocidade. E a imagem é linda, hein? A imagem é linda, ó. A 3 já é top. A 4 é linda. Olha o porco como tá, mano. Que da hora, mano. Animal. Gostei demais também. Ah, deixa eu ver. Falar que tem mais personagens ali pra liberar. É aqui. Ah, não. É no mundo. No mundo. No mundo. Jornada do esquadrão. Eu tô no 65. Tô no 65. Vamos dar uma olhada, então, ali agora. O que tem aqui de novidades. Próximo mundo. O mundo seguinte. Ah, tá no nível 90 ainda. Tá. Tá falando que é nível 90. Complete todos os mundos pra liberar. Ah, no mínimo 90. Então não tem mais um mundo aqui antes do... Antes do 90 não vai ter. Depois dos 60, então, o mundo é o... Do litorâneo que eu tô, já pula pro próximo mundo, que é o Liga do Esquadrão. Então a busca agora é pela Liga do Esquadrão, realmente, pra poder chegar aí no top, né? A gente tem aí o top BR. O BR Pro Massa é nosso parceiro. E aqui todo mundo já tá... Ó, só tem oito, né? Só tem oito ali lutando pela classificação no top BR. Vamos lutar pra chegar lá, com certeza. Os meus amigos ali, nenhum tá na classificação. No global tá ali a galera já muito bem ranqueada. Mas, ó, tem uma diferença muito grande. Já cai muito, né? Então tem muito pouca gente jogando aí nesse nível de ranqueada também, tá? É isso. Bora jogar uma, então? Bora lá, então, testar esse novo formato e ver como que tá aí as missões semanais e tudo mais. Bora jogar uma pra gente fechar com chave de ouro. Então, partiu. Profusão de turbos e sócias. Sócias? Sócias, não. Sócias. Ô, cavalo! Bora lá, hein, sócias. Colete gemas pra vencer. Bora aqui, bora. Eu vou escolher. Eu escolho o bobo porque ele acaba rápido com o que ele vai ter ali os adversários, né? Então, a gente já busca ali acabar rapidamente e tentar já na sequência. Só pegar ali o porteiro. Já pega aqui também o que tem aqui. Deixa eu ver. Mais um bobo pra tentar fazer três logo rapidamente. Tentar pegar logo três aqui. A gente dá uma acelerada aqui pra poder acabar logo. Já foi. Deixa eu ver. Subir ali. Pegar mais um pouquinho ali. Então, aqui não veio. Eu posso trocar, mas eu vou pegar o Greg pra poder pegar mais ouro aqui rapidamente. Bora, bora. Bora. Vamos ver ali. Agora a gente... Aqui vai mudar tudo. Então, não adianta, né? Então, vamos de boa agora. Tentar acabar rapidamente. Opa, gente ali embaixo. Tem gente ali embaixo. Ainda não é a hora da treta ainda. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui esse coach. Ai, mano. Ele vazou. Safado. Nossa. Nossa, ele derrubou o meu coisa. Não, sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Deixa eu ver o meu Greg tá ali. Boa. Beleza. Bora, bora. Não posso tretar agora não, que eu acho que não é a hora de tretar ainda. Bora. Deixa eu ver. Eu precisava de mais um Greg, mano. Vamos de corredor agora. Vamos de corredor agora. Fusãozinha braba. Bora. Descer, descer, descer. Colt. Colt pra dar aquela... Pral. Pral, rapidão. Deixa eu ver pra lá. Tem umas galinhas ali perdidas. Vamos ver, vamos ver. Aqui pegamos mais um pouco. Vamos pegar mais um lá em cima. Shellys. Shellys brabas. Shellys são poderosas. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa. Vamos, vamos, vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Bora, 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 bora. Bora. Boa, boa, boa. Vaza, vaza, vaza. Vaza agora, vaza agora. Vaza. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Ai. Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, 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 ai. Tô gravando, Gilmara. Bora. Meu Deus. Bora, 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 bora. Quebrar tudo, quebrar tudo. Vamos, vamos. Vamos, rápido, rápido, rápido. Ai. Nossa. Nossa. Vaza, 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 vaza. Vaza, estamos bem, vaza, estamos bem. Galinha, galinha, galinha. Opa, pega tudo aqui. Pega tudo. Acaba logo, acaba logo. Vamos, 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 vamos. Boa. Pega, pega. Boa. Boa. Pega mais um aqui. Vamos de Shelly para dar aquela... Aquele medo na rapaziada, né? Para não colar. Nem vem, nem vem, nem vem. Nem vem. Nem vem. Ai, ai, ai. Nossa. Agora veio muita Shelly ali, hein. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ai, caraca. Nossa, conta Shelly. Vaza, 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 vaza. Ai, travou. Meu Deus, sai, 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 sai. Boa. 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 Acho que vai dar, vamos ver. Fala logo com isso aqui, mano. Esse bombardeiro aí fica me quebrando, mano. Tá, perdi bastante ali, mas tamo ali, tamo vivo, tamo vivão. Tamo. Boa. Pega mais um aqui. Vamos de rei, vamos de rei. Boa. Bora, bora, bora. Pegar umas coisas ali, botar mais um negocinho ali, botar mais um pezinho aqui pra ficar forte. Nossa. Meu Deus. Boa, boa. Quebra, quebra. Ai, 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 ai. Pega, pega, pega. Nossa. Nossa. Nossa, 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 nossa. Vaza, vaza, vaza. Pera aí, pera aí. Bruxa, bruxa, bruxa. Boa. Ai, meu Deus. Caraca, malandro. Eu escapei de umas mortes perfeitas, mano. Que ia rolar. Terceiro lugar ainda. Malandro, escapamos da morte, mas conseguimos ficar vivo, mano. Meu Deus. Eu quero ver o negócio do martelo, se a gente ganha martelo. Onde que a gente ganha um martelo? Aqui. Um martelo eu ganhei. É isso? Eu ganhei um martelo? É verdade mesmo? Na moral que eu ganhei um martelo? Não, gente. Deixa eu ver. Ganha coisa aqui? Martelo aqui? Não? Eu sei que ganha coisa melhor, mano. Não ganhei nada. Deixa eu ver. Seis, peso pesado. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Foi bom. Já fizemos uma... Completamos mais uma aqui. Belezura. É isso. Eu vou continuar jogando, rapaziada. Mas e você? O que achou da atualização? Eu tô curtindo. Tem muita novidade, claro. Tô esperando o passe novo. Porque aqui, ó. O meu... O meu já completei, mano. Já tá fechado. Já fechei todo o passe. Eu vou em busca do ranking do competitivo. E você? Curtiu do jogo? Curtiu da atualização? Comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto. Um abraço. Falou! Tchau, tchau.